Música Galerinha aqui do FunKid Oi pai Oi Tuko A gente está brincando com aqua rápido Que legal galera Olha que lindo Sai água de verdade né É, aonde que sai água Seja bem vindo Isso está me dando ideia Música 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 O que é isso Tuko? É a esponja que seca Para trocar óleo E a gasolina E aqui embaixo tem uma lanchonete Opa, para quem estiver com fome Isso está dando ideia Vamos brincar então meus amor Bate aí Bate aí Antes de tudo se inscreve no canal E deixe like Tuko, eu preciso lavar meu carro Está muito sujo Eu estou bem amigo Música 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 Bata, acho o nosso que o senhor deseja Eu quero uma lavagem e troca de óleo apenas Tá bom, então eu vou dar 5 1, 2, 3, 4, 5 Certinho Beleza, opa Quero ver essa lavagem vai ser boa hein Tuko Foi recomendada pelos amigos hein É nosso posto, o melhor posto da cidade Opa, que legal Tá prontinho Eu acho que eu vou comer um lanchinho hein Opa, mas tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar 1 Uh, isso, 1 1, isso Vou comer um pastel e um risole hein Tuko E tu Tuko, o que tu vai fazer? Eu quero tudo Tudo? Vai dar 8 então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então tá bom, vamos lá Dava bastante porque meu carro passou na lama ó E tá fedorendo Tá que nem um cocô de cavalo Vamos lá por aí, tá muito demorada essa fila Pode vir moça Tá muito demorada, isso tem que ser mais rápido É que são muitos carros É, eu entendo, mas tem que ser mais rápido Eu estou com pressa O que o senhor quer fazer? Eu quero abastecer e trocar o óleo Tá bom Hum, eu vou trocar o óleo Vai dar 2, 5 1, 2, 3, 4, 5 Prontinho Vamos abastecer É, eu preciso abastecer, eu vou viajar bem longe Pra onde o senhor vai? Eu vou pro Beto Carreiro Que legal É o melhor parque do mundo É mesmo? É verdade Eu recomendo Então tá bom Só já que abasteceu me libero Então O que o senhor quer fazer? Eu quero fazer Trocar o óleo e gasolina Porque eu vou viajar pra uma cidade muito, mas muito longe daqui É? É um país Muito longe Dá 5 então 1, 2, 3, 4, 5 Se vocês querem saber onde eu vou, onde é? Onde vai, Toco? Estados Unidos Opa De carro E vai pra Disney, eu acho, né? Vou Vai pra Disney, é isso aí Eu também quero uma enxia Você quer mais um? Um Que legal essa brincadeira, galera Muito legal Olha só quanta imaginação a gente pode brincar aqui, gente Vamos viajar, vamos brincar, vamos arrumar o carro Tudo isso em família O que o senhor quer fazer? Eu quero só uma lavagem Uma lavagem certinho Ainda bem que ela é de graça hoje, nem me cobraram, Toco Ha ha, 2 Opa, ela me cobrou, me cobrou 1, 2 Ha 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 Você não pode ir assim, passar sem pagar Ah, é verdade Mas ela não me cobrou, né? Hum, 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 hum Agora eu vou pegar um uphold, Toco Camarote limpo, eu vou pegar barro Ha 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 Eu tô indo pro uphold Sério? Mas vai se limpar pra se sujar de novo? Vou, né? Vamos lá, Toco, tamo te esperando Vamos ao uphold, Toco O senhor quer fazer tudo? Vamos fazer trilha 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8 Vamos fazer uma trilha no barro E trocar o óleo, Toco É, porque a gente fica sem óleo E como é que a gente vai andar, né? O motor vai fumar É Certinho, então Vamos lá, Toco Pra trilha uphold Pra trilha uphold Pra trilha uphold, Toco Vamos indo Uhul E aí, Toco Vamos atravessar esse pântano perigoso Vamos Ai, ai, ai Eu não acredito Ai, Tia Mila Ai, Tia Mila Uhul Fiquei empacado, Toco Me ajuda Olha aqui O carro trepou Estou indo Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vamos lá, empurra de frente então Eu tenho um guincho, segura nele Então tá Que brincadeira Que brincadeira, show Tocão Yeah Agora a trilha mais perigosa do mundo Cheia de árvores Jacaré 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 Urso Meu Deus, e agora? Piranhas e peixes Mas nós vamos conseguir Vamos lá Jesus Jesus Amado Jesus Olha aqueles Jesus Passamos, cara Sujeira é aventura Uhul Vamos lá tomar um banho no aqua rápido Vamos Mas tem fila no aqua rápido Eu vou, eu vou ir Eu vou ficar aqui esperando Vocês esperem aí Porque eu tenho que fazer uma reclamação O que você quer fazer hoje, moço? Só abastecer Só abastecer? É dois Um, dois Prontinho Obrigada Tá O carro tá indo pra trás Eu também quero na lanchonete Não Não Entrei Quem é o dono desse lava-rápido? Sou eu, moço Eu quero reclamar Que reclamação você quer fazer? Porque eu lavei o carro e um mês depois ele estava sujo Mas isso acontece naturalmente É, mas deveria ficar mais tempo limpo Que coisa errada Você tá fazendo propaganda enganosa Mas deveria durar um ano o carro limpo Mas isso não funciona, entendeu? Não fica um ano Olha, o carro está todo sujo Depende por onde você anda Nossa, que eu não quero mais esse lugar Eu vou fazer uma reclamação com o gerente Cadê esse gerente? Eu sou a dona do aqua rápido Mas vocês estão errados Ah é? Agora o seu carro vai ficar limpo por um ano É, eu acho que sim mesmo Eu vou embora Eu vou embora Não mexa mais com ninguém Agora vamos embora Vamos lá, migão Lavar os nossos carros Eu estou derrapando aquilo Meu Deus, vocês vão estar no off-road Meu Deus do céu Eu com certeza vocês vão querer uma lavagem, né? Com certeza, tá muito sujo nosso carro E aqui vocês sempre lavaram nossos carros muito bem Que bom É muito bom esse aqua rápido É ouvir a propaganda que se tu lava com os dois Com os dois E eu quero uma lavagem completa, moça Tá bom Nossa Que lugar mais que a gente arruma limpinho Opa, muito bem, muito obrigado Sempre grato pelo seu sorriso Dois Um, dois, aí Tu tá aprontando O lavador maluco Meu Deus Tu pulou, virou no lavador maluco Eu tô falando molhado Eu vou tirar ele de lá, Nelly Sai Sai, sai Sai, lavador maluco Tu mora aí Vai Olha, olha Caiu Vai virou, vai pra molhar, e aí Galerinha, que fã kids Opa, como é que tá a brincadeira? Muito boa Tava muito boa Bate aí, cara Até um banho O motorista chato levou, hein Brincadeira, tava ótima Espero que vocês façam o mesmo em casa Brinquem com quem tiver do lado de vocês Brinquem com a família Muito bem lembrado Se inscreve no canal E deixa o like Deixa um like pra nós Tá, querida E compartilha É, compartilha com o amigo Isso aí, galera Com o primo Irmão É isso aí, então Se inscreve aqui, fã kids Porque Família é vida Família é tudo Tchau Tchau Tchau